YouTube Abaité Minas Gerais, hoje 25 de 2 de 2024, é bom a gente sempre encontrar com o nosso povo, nossa gente, e hoje aqui em Abaité, encontrando aqui o Adriano, que é de Abaité, um artesão aí de Abaité para o mundo, tá expondo as peças deles aqui gente, nós vamos tá mostrando pra vocês, né, a história do Adriano e também essas peças lindas, ó, que vocês tão vendo, depois a gente tá mostrando uma por uma pra vocês, hein. Adriano, né, bem-vindo aí ao nosso canal do YouTube, o canal do Facebook, Adriano, né, tava conversando com vocês, aqui você é de Abaité, né, de Abaité? Sou nascido e criado aqui em Abaité, né, e hoje eu tô visitando Abaité, né, tô passando, expondo meu trabalho aí, até vir a serviço aqui em Abaité, né, fazer um serviço aqui, que eu sempre saio, é, pra fazer alguns servicinhos nas fazendas, às vezes o pessoal quer fazer uma mesa, uma coisa assim, e eu gosto de aproveitar e trazer minhas peças, né, Luizinho? Pra você tá mostrando, você teve aí na, é, um abraço pro Jamil, né, lá da padaria, você mostrou pra nós lá, né? Estive lá na padaria do Jamil, pai do Matheus, pai do Matheus, o menino aí, fiz um trabalho bacana pra eles lá, tem um abraço pro pessoal lá também, me tratou muito bem. Beleza, Adriano, vamos tá falando aí, você é de qual família aqui em Abaité, né, você, quantos anos saiu daqui, você já fazia esse trabalho em Abaité, ou aprendeu a fazer fora aí de Abaité? Uai, Luizinho, eu comecei a trabalhar na prefeitura aqui, né, na época trabalhava eu e o Marcelo, aí isso é uma oportunidade pra mim em Belo Horizonte, trabalhar na maçanaria lá, lá eu mexia só com móveis rústicos, móveis planejados, e aí depois eu fiquei lá seis anos, trabalhando lá na Jorcio Limitado, chefe bacana lá, me trataram muito bem lá o pessoal, e depois que eu fui aprender a mexer com o motor certo, mudei pra Joatuba e fui aprender a mexer com o motor certo. Aí a partir desse momento eu comecei a inventar algumas peças, né, algumas peças rústicas, e meu trabalho, graças a Deus, tá dando certo. Beleza, e essa família aqui, você é de qual família aqui em Abaité? Eu sou da família dos padres. Padre? É, meu pai era o Zico, meu pai trabalhou aqui no Poço Ipiranga, muitos anos aqui na época do Maroca, né? Ah, do Maroca, né? Isso, é, o Poço da Geís ali, do Maroca, muito conhecido também, somos da família aí do Zico, eu sou sobrinho do Zé Vitória aqui, né, muita gente conheceu ele aqui. Tem o Robson Silva também? Tem o Robson Silva também, da Rádio, que é meu primo, né? Seu primo? É distante um pouco, mas é primo também. É primo, tem o Héldo Zé Morada, né, então... Tem o Héldo Zé Morada, o Adilson... Adilson, o Baiano... Isso, e tem muita gente que eu conheço aqui, que eu trabalhei aqui também com o Sargento Elias, né, hoje aposentou, é... Nós trabalha com projeto de capoeira aqui, né, Abaité. Então eu conheço muita gente, né, Luiz? Beleza, então tá aí, é o Adriano, né, vai estar mostrando as peças pra nós aqui, e vamos estar mostrando uma por uma aqui, das peças maravilhosas. E quem quiser conseguir essas peças, né, quiser encomendar também, o Adriano, né, tem as redes sociais, tem o número de telefone também. Como, né, encontrar você nas redes sociais? Aí eu tenho o meu Instagram, né, tem o meu Instagram lá, arte na madeira, 31, né, que tá lá, disponível lá. Meu contato também é 31-971-53-23-44. Se alguém quiser, tá comunicando comigo aí. Além disso também, eu faço serviço, assim, lá em Joatuba, eu faço prestação de serviço de poda e corte de árvore também, pra região toda. Não tem distância pra mim, não. Beleza, e também nesse trabalho seu é bom, porque às vezes você faz o corte das árvores, a madeira que você pode aproveitar, você traz, né, pro seu trabalho. Isso, e é tudo legalizado também, tudo dentro da lei, tem CMPJ, nota fiscal de tudo. O que precisar, eu tenho. Beleza, os clientes tão chegando, hein. Vamos tá mostrando aí, Adriano, vamos tá mostrando as peças, né, cada peça aqui, como que é. E as peças únicas também, né, nunca repete. Não, são peças únicas, igual o Luizinho tá falando. A gente nunca consegue fazer a peça igual. Comprou, é a peça única. Beleza, o Rodolfo tá chegando aqui. Vamos segurando aqui pra nós, e você vai tá mostrando, mas nós vamos tá chegando perto aí, te mostrando as peças, você vai tá falando pra nós aí. Tá falando, essa primeira peça aí. Essa primeira peça aqui é uma folha, né, essa folha é até de jacarandá. Essa folha é de jacarandá, ela serve pra, tem três utilidades, pro enfeite, né, e serve pra poder colocar petisco, e serve como fruteira, essa peça. Essa outra aqui também é jacarandá, porém mais fundo um pouco, Luizinho. Essa mais é decorativa, essa mais é uma fruteira, top também. Esse aqui é o vinhático, esse aqui é o vinhático, que se fala cabeça de burro. Vinhático? É, o vinhático cabeça de burro. A fruteira mais, maior um pouco. Esse são os peixes, né, uns peixinhos aí. Esse aqui é de vinhático, esse aqui é de jacarandá. Tem essa aqui também, essa fruteira aqui, oval, sai muito também. Tem essas aqui também. Essa é gamela, gamela? É, até essa, as gamelinhas que eu sempre costumo fazer, sabe? Essa aqui é vinhático, essa é gamela. E essa tábua de churrasco, mais pra beirada de pia, né, você pode cortar uma cebola, uma coisa assim. E tem essa fruteira aqui também. Essa fruteira aqui, ela é diferenciada, porque ela é interiça. Ô, Luizinho, ela é interiça, essa fruteira, muito top. Em cima da mesa fica show de bola. Muito bonita, viu? É, tem alguns peixes, tem um... E essa cobra? Uma cobra aí, enrolada numa... Numa travessa, né? Bacana. E trabalha não é só eu também, não. Trabalha eu e meu filho, né, o Gustavo. Hoje ele tá viajando. É, não tá comigo aqui não, mas é meu braço direito. E minha esposa também trabalha na área. E beleza, e quem quiser, né, participar e quiser vir aqui, né, hoje você tá aqui na Praça do Dr. Canuto. Tô aqui na Praça do Dr. Canuto hoje, né? A Baité. Vai ficar aí a semana? Vou, eu tenho uma missão aqui essa semana. Fazer mais um as-mesa aqui pro pessoal. Né, que eu trabalho com mesa também, né, Luiz? E pra mim poder tá fazendo as-mesa, não importa o lugar não. É a distância, entendeu? Eu vou nas fazendas, faço com o lugar mesmo. Não precisar ir, a gente tá. Então, beleza. São peças... Essa peça aqui, ó, da... Cobra. Da cobra. Então, se você quiser presentear a mãe, a sogra, a titia, o vovô, né, pode tá vindo aqui e fazendo a sua compra. E rapidinho, né, o número do telefone. O meu é... 31-9-7153-2344. Mais uma vez, eu queria falar aqui a respeito do meu Instagram, né? Arte na Madeira, 31. Adriano, eu tava vendo essa aqui também, ó. Muito bonito da Bíblia, né? Tudo é possível. Ao que crer. Ao que crer. Né? Essa peça é maravilhosa, né? Só a letra dela, fala tudo, né? Fala tudo. E qual madeira que tá ali, tá? Essa madeira... Essa madeira aqui é o... É a Vipuruna. Ninguém dá nada pra essa madeira, sabe, Luísa? Essa é a Vipuruna. Então, beleza, né, Adriano? Beleza suas peças aí. A gente quer agradecer a toda aí. É o nosso povo, nossa gente. Um grande abraço. Adriano, quero agradecer também essa oportunidade de a gente estar mostrando para o mundo através do Facebook, do YouTube, do Zinho Parabólico. Um grande abraço. Obrigado, Luís. Outro abraço pra você aí. E muito obrigado a todos aí, né? Valeu mesmo. A gente tá aí. Beleza. Encontramos aqui a Baiteia o Adriano, que é daqui para o mundo. Um grande abraço. Valeu. Nosso povo, nossa gente.